Betina Bopp, para eu conhecê-la e vocês também. Boa tarde, Betina! Tudo bem com você, querida? Tudo bom e você? É um prazer estar aqui com você. Igualmente, é um prazerzão. Eu estava aqui, recebi teu livro, livro muito terno, muito bonito. E aí a gente vai conversar aqui, passar essa tarde, um pedacinho dessa tarde aqui, conversando com você sobre esse livro. Para a gente começar esse papo, eu queria fazer uma pergunta. Betina, você é parente do escritor Raul Bopp? Sim, que o Raul era irmão do meu avô. Olha só! E eu conheci, tive o prazer de conhecer. Meu avô era muito coruja, então eu já escrevia desde pequena, adolescente, eu escrevia, meu avô datilografava as coisas que eu escrevia e mandava para o tio Raul. E ele morava no Rio, e quando eu ia para o Rio, eu ia lá babar um pouco esse tio avô, que era um querido. Ah, que legal! E a Betina, gente, ela é sobrinha do Zé de Abreu e mãe da Maria Bopp, a blogueirinha do fim do mundo, que todo mundo conhece e se diverte horrores com ela. Betina, a sua família tem uma tradição de esquerda ou é impressão minha? Tem, tem. Na verdade, assim, o Zé sempre foi, né? O Zé é um exemplo para mim, para os meus filhos. Meus pais não eram muito atuantes, mas sempre... O Zé é irmão da minha mãe, mas sempre fecharam com o Zé para o que ele precisasse, né? Mas eu aprendo muito e aprendi muito com os meus filhos. Os três, eu tenho três filhos e os três são com muito orgulho de esquerda. Eu vi que no seu livro você... Não cita... Nas cartas que você fez com o seu irmão, daqui a pouco eu entro direitinho na história, mas você não cita política, mas você cita duas vezes de forma simpática a Dilma, né? A Dilma, eu acho que te tocou mais nessa coisa toda, né? Sim, a Dilma é assim... Eu acho que o ovo da serpente foi colocado para fora quando a Dilma foi utilizada. Ela estava num programa com a Aécio e ela passou mal e as pessoas ali se liberaram para serem ruins, né? Começaram a atacar. Ali era uma senhora de 60 e poucos anos e foi... Aquilo me chocou tanto, assim. Se fosse qualquer outra situação, não iam fazer isso. Hoje em dia, sim, né? Porque hoje em dia parece estar legitimado esse ódio, né? Às mulheres, aos pretos, né? Essa coisa horrorosa que tomou conta do Brasil. Mas ali, da forma como eles trataram a Dilma e, assim, tomara que ela morra, aquilo me causou... Desde a época do câncer, né, Betina? Que eles ficavam dizendo... O próprio presidente desse presidente aí falou, ah, tomara que ela morra de câncer ou... Ou infarto, né? É, exato. Desde a época do câncer que já começou essa história, essa coisa negativa. Depois, a mulher do Lula no hospital e eles fazendo protestos lá de fora, né? O médico, né? Compartilhando os exames dela. Uma coisa horrorosa. O neto do Lula, né? Então, assim, uma coisa nojenta mesmo. E aí, vamos entrar aqui na história do livro da Betina que ela vai contar para vocês. Deixa eu colocar só a capa do livro aqui, Gui. Coloca a capa do livro para a gente. Para quando você acordar. Então, a história é a seguinte. O irmão da Betina, o Itamar, que ele chamava de Ita, ele sofreu um infarto, foi em 2005. E aí, ficou em coma, né? Ficou em coma durante 15 anos. Ele só veio a falecer recentemente, em 2020. Enquanto ele estava lá, a Betina começou um blog, um blog escrevendo para ele, né? Conta para a gente aí direitinho, Betina, como foi. É, foi uma coisa que pegou a gente de surpresa, porque ele não tinha nenhuma comorbidade, e não tinha nenhum problema cardíaco. Era jovem, tinha 41 anos. Tinha 41 anos, saiu para trabalhar e começou a se sentir mal, dor de cabeça, dor no braço, foi para o hospital, foi para o hospital dirigindo, chegou a fazer os exames no hospital e quando estava no consultório do hospital, passando pelo médico, que fez um primeiro atendimento, ele teve o infarto e uma primeira parada cardíaca. Na hora, ele já foi socorrido, né? Já foi chocado, mas ainda assim, ele teve mais seis paradas. Então, durante 40 minutos, o coração parava, voltava, parava, voltava. E isso causou problemas neurológicos que, num primeiro momento, a gente não sabia, né? Isso poderia acontecer, porque durante a parada fica uma qualidade de oxigênio ruim, né? No cérebro, mas, num primeiro momento, o problema era o coração, né? Ele foi colocado em coma induzido para poder recuperar o coração. E isso aconteceu. Ele evoluiu bem da parte cardíaca, foram tirando a sedação, mas ele não acordou, né? Ele não acordou mais. Nunca os médicos fecharam um diagnóstico assim, ele nunca mais vai acordar, né? Mas, quanto mais o tempo ia passando, mais difícil ficava, né? Os médicos faziam uma comparação, que era como se fosse um computador, que as peças não estão queimadas, as peças funcionam, mas o computador não liga. Vai ligar? Não dava para saber, né? Então, pegou a gente de surpresa. Foi uma situação muito ruim para os meus pais, para o meu irmão mais novo, para mim, para os meus filhos, aquela pessoa que sai para trabalhar e você acredita que vai voltar para casa e continuar. Vocês eram muito apegados. Sim, sim. Na nossa família, sim, nós somos muito apegados. Até que, quando isso aconteceu, as pessoas diziam que isso é para a família ficar mais unida. Mas a gente já era muito unido, por isso que a gente sofreu tanto, né? Então, eu lidei muito mal. Lidei muito mal. Meus pais, eu acho que mãe é assim. A minha mãe, nos primeiros dias, quando o problema era mais na parte cardíaca, e até o médico intensivista falou, olha, se ele sobreviver, ele vai ter uma qualidade de vida muito ruim por causa do coração, ele vai se cansar muito. Então, se fosse da minha família, eu nem ia torcer para ele conseguir passar essa noite, que a chance dele parar de novo durante a noite e morrer era muito grande. Mas minha mãe disse, eu quero o meu filho de qualquer jeito, do meu lado. Então, assim, durante esses 15 anos, ela nunca reclamou, ela nunca perdeu a fé. Ela, assim, foi uma pessoa admirável mesmo, assim, incansável. Um amor inesgotável. Ela nunca, nunca, nunca desistiu dele. Sabe? Às vezes, os médicos vinham, eram neurologistas que passaram a tratar dele quando ele não acordou. E os médicos, às vezes, falavam umas coisas, assim, muito ruins, sabe? Para uma mãe ouvir. E minha mãe ouvia aquilo numa calma, e ela falava, o senhor aceita uma goiabada, um café, sabe? Eu ficava de um jeito destruída, e ela, assim, ele estando do lado dela, mesmo dormindo, ela estava bem. E meu pai, assim, aceitou, né? Meu pai era católico, mas um católico, assim, ele fazia cursos de teologia, cabala, ele estudava religião. E ele pensava, é isso que nos foi dado, é isso que a gente vai viver. Agora, para mim, foi muito, muito difícil, assim. Eu tinha muita esperança que ele acordasse, né? Eu acho que a gente tem uma ignorância dessas sequelas neurológicas, esse estado vegetativo persistente, que era o que falavam dele, ou coma vigio, e que eu imaginava que, sim, que a qualquer momento ele ia acordar. e levantar, tentar levantar. Eu falava para os médicos, nossa, se ele tentar levantar e se ele cair da cama, e os médicos falavam isso, esse despertar que você está falando é de filme. Esse despertar não acontece, não é assim. Se ele acordar, ele vai movimentar primeiro um braço, depois você vai perceber que ele está ficando mais consciente, porque, nesse estado dele, no coma vigio, o paciente abre o olho, fecha o olho, tosse, espirra. Eu vi que ele até comia iogurte, né? Podia... Sim, isso com afono, né? Porque ele foi em home care para casa depois de quatro meses, né? E ele tinha todos os dias fisioterapia e fono, e a fono fazia exercícios para ele, não para ele falar, porque ele estava inconsciente, ele não tinha interação com o ambiente, mas para ele não perder a capacidade de engolir, de derrotir. Sim. Ele não precisou colocar, fazer uma traqueostomia, que é uma coisa normal nos pacientes assim, ele não precisou, mas ele precisava ser estimulado... Trabalhar. Isso, engolir a saliva. Então, ela fazia esse trabalho, todos os dias ele era colocado numa poltrona, né? Para ficar sentado, ele segurava pouco o pescoço, mas ele era acomodado de um jeito que ele ficasse reto, e ela dava um pouquinho de iogurte, um pouquinho de uma mousse, uma sopa, e aí minha mãe se realizava um pouquinho de ainda poder cozinhar para ele. Fora isso, ele tinha uma alimentação por gastro, né? Ele era colocado direto no estômago, uma cânula que ele se alimentava com uma dieta. Uma barra, né? Olha só, deixa eu só ler aqui os comentários. O seu filho, o Luca, a Bop, entrou aqui para dizer o seguinte, sem corujir se o livro da minha mãe é o melhor lançamento da literatura brasileira em 2022. Sem corujir se, tá? Imagina, imagina, né? Super respeitoso com os outros escritores. O AM70 está comentando ainda aqui em entrevista com o Renato, falando da... A Tchecoslováquia não existe mais há muito tempo. Foi erro meu, era a República Tcheca, tá? Eu que falei de Tchecoslováquia, não está na sindicância, não. E o Douglas Teodosio, se nada me dá 10 centavos de atenção, as suas participações na TV 247 acabaram? Douglas, eu esse ano resolvi ficar só com a Fórum e com o meu site. Eu quero escrever mais. Aliás, falando em escrever, deixa eu entrar aqui na história da escrita do blog pela Betina. E aí você... Tem uma frase no livro, no teu livro, que é da Maria. No final do livro tem um pós-fácil da Maria, e que ela fala uma frase que eu achei tão bonita, eu vou ler aqui para vocês. Minha mãe teve a coragem de abrir uma ferida, porque foi assim que descobriu como curá-la. Eu achei muito bonito, eu acho que ela de fato resume o que você quis com esse livro, não é, Betina? Quando você resolveu fazer o blog, você achou que de fato algum dia você poderia ler para ele aqueles textos? Eu achava, sim. Nos primeiros anos, eu vivi os estágios do luto, e, então, primeiro muita esperança, depois tristeza, barganha, de fazer combinados com Deus, com o sagrado, assim, se ele voltar, vou fazer isso, aquilo. E depois você vai perdendo a fé, e entra numa coisa assim... Eu lidei com sentimentos que eu não conhecia, a inveja de estar numa reunião de família, todos os irmãos acordados, raiva, a não aceitação. E eu trabalhava, eu sou professora, então eu trabalhava, passava o dia dando aula, e quando acabavam minhas aulas, eu ia para a casa dos meus pais para ficar ali com eles, para tentar fazer que ficasse mais leve para eles, que era tudo muito pesado. Mas, assim, com muita raiva, quanto mais o tempo ia passando, a esperança ia diminuindo dele acordar. E eu sentia como se eu tivesse entrado em coma com ele também, eu não me permitia umas coisas, eu não me permitia estar feliz, vivendo a minha vida, e ele ali. Mas daí eu percebi que isso não era justo comigo, com os meus filhos, com meus pais. Então, eu fui me afastando dessa labuta diária ali com eles, mas eu queria, de alguma maneira, estar próxima. Então, eu comecei a escrever conversas que eu gostaria de ter com ele quando ele acordasse, ou se ele tivesse acordado. Eu primeiro fiz, acho que a semente do blog, foi em uma das minhas redes sociais, que, no aniversário dele, eu ampliei uma foto que eu tinha encontrado no bolso dele no dia que ele teve o infarto, e eu escrevi, você morreria no dia 16 de setembro de 2005, num fim de tarde. Mas você não morreu, mas ainda não é você. E muita gente comentou, mandou mensagem, gente que eu não conhecia, amigos dele, e aquilo me fez muito bem, porque era como se ele tivesse voltado à nossa rotina. Ele aparecia para mim no meu feed quase todos os dias, porque as pessoas comentavam, aí ele voltava a aparecer. E era como se eu estivesse tirando ele do quarto. Aí a Bruna, que é a minha filha mais velha... É que a Bruna está falando aqui, minha mãe é uma alquimista, a escrita dela transformou a nossa dor em poesia e ajudou outras pessoas. E aí, assim, ela falou, por que você não escreve um blog, mãe? E aí eu ainda não tinha pensado num formato, falei, não, não sei, se quero, não quero. Aí minha gata foi atropelada, eu falei, nossa, se o Itamar acordar, ele nem vai saber que eu tive uma gata, se a minha gata morrer. Então, sentei e falei, vou escrever para ele que eu tive uma gata. E aí, assim, postei nas minhas redes, as pessoas começaram a comentar, eu falei, ah, vou criar um blog. E aí, assim, eu tinha tantas conversas para ter com ele que eu tinha dez textos, assim, para frente, eu postava aos domingos e eu já tinha muita coisa para falar para ele, contar essas coisas que aconteciam na nossa família e na cidade, as lojas que tinham fechado, locadoras que ele ia, as ruas que tinham mudado de direção, o trânsito caótico, e contar um pouco do mundo, governos, desgovernos. Tanta coisa que aconteceu, honesta, a gente para para pensar, não é, Betina? Você falou agora das locadoras. Quando, em 2005, ele dormiu, as locadoras ainda tinham e agora não tem mais, não é? Pois é, pois é. Blockbuster, a 2001, ele frequentava muito esses lugares, ele olhava muitos filmes. E, assim, ele dormiu na internet de escada, sabe? Ele nem tinha e-mail, ainda não tinha, ele não era muito tecnológico. Um celular desse. Sim, sim. Não conheceu, né? Então, os smartphones, todo esse vocabulário, né? iTouch, Wi-Fi, eu não conhecia nada disso. Então, era muita coisa para contar para ele quando ele acordasse, né? E isso foi me fazendo muito bem, porque eu sentia como se eu tirasse ele do quarto, colocasse ele para andar comigo, assim, conhecer esses lugares. e eu tinha a devolutiva das pessoas que também foi me fazendo muito bem. No blog, assim, as pessoas... Retorno. Iam o blog, não era mais quem eu conhecia, foi ampliando, ampliando, e, assim, aí tinha gente da Austrália que me mandava mensagem, Singapura, no México. Então, isso foi me fazendo muito bem. As pessoas falavam, ah, a história do Ita, que eu achava o máximo, as pessoas não conheciam ele, tratavam de um jeito carinhoso. A história do Ita me faz muito bem, me fez ter vontade de voltar a falar com o meu irmão, me deu vontade de ver meus avós, e as pessoas me agradeciam, mas, na verdade, eu agradecia as pessoas, porque elas estavam me fazendo muito bem. E colocar o Ita para andar pelo mundo, ele sempre foi um cara de contatos e que conhecia todo mundo, gostava de falar, gostava de conhecer gente. Então, era como se ele estivesse conhecendo gente, porque as pessoas me contavam uma história e era como se o Ita estivesse sabendo dessas histórias. E aí foi, sim, um processo de cura. Não só a escrita, como a devolutiva da escrita. Porque as pessoas falavam para mim, eu realmente fui curada, sim. A Lívia Cândida está falando aqui, que lindo o seu amor fraternal, Betina. Ele, com certeza, sentiu esse amor. Maria José Rosa Teixeira, Betina parece ser uma ótima mãe. O depoimento da Filha e Filho mostram isso. Acompanhe a Maria no Twitter, gosto muito dela. Eu acho que, de certa forma, os teus escritos também fizeram as pessoas a valorizarem mais os seus irmãos. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu fazia uma meia-culpa que, quando aconteceu com ele, eu não consegui falar para as pessoas olha, valorizem os seus irmãos, a vida é de uma hora para a outra. Eu não conseguia, eu só estava com raiva. Mas depois do blog, desses textos, não era a minha intenção, mas a escrita, o que eu contava para ele, fazia com que as pessoas refletissem e falassem que estão com vontade de entrar em contato com o meu irmão, que eu não falo há tanto tempo, por bobagem. Ou então, assim, eu tenho um irmão que tem uma deficiência, precisa de mim, eu nunca fui tão próxima, estou querendo agora ser mais próxima. Isso ia me fazendo muito bem. E que eu achava, assim, que quem estava fazendo era o Ita, que a minha escrita era só um instrumento, mas quem estava fazendo essa mobilização era o Ita. E foi bom, gente, porque ela conseguiu, no livro, nos textos do blog, transmitir tudo isso com uma leveza. Muitos textos são engraçados, a gente dá risada. Por exemplo, eu me lembro de um texto sobre o cuidador do Ita, que era o seu William, seu William, que ela brincava que era o William Shakespeare, que ele era bem viajandão, não é, Beti? Sim, totalmente, totalmente, assim. E ele fazia uma parceria ali com a minha mãe, que minha mãe dormia super tarde para poder ficar ali com o Ita. Ele espirrava, ela já saía do parto dela, ele tossia, ela ia lá para ver se ele não estava com febre, se ele não estava passando frio, e aí o seu William deixava ela muito tranquila. E falava, não, ele está cada vez melhor, daqui a pouco ele vai começar a falar, e ela acreditava nessas mentiras sinceras. E ele tinha diabetes, minha mãe oferecia para ele bala de coco, e ele comia. Então, com a glicose lá em cima, ele falava coisas para ela, e ela achava, assim, acreditava em tudo. E ele dizia que o Ita conversava com ele. Às vezes a gente passava pela sala, que foi, seu William? E ele estava lá sentadinho. É, o Ita pediu para eu sair um pouco do quarto, ele está meio chateado comigo. Tá bom. A gente nunca quis saber, não é? Tinha uma relação, sei lá, sobrenatural. Pois é, a gente achava isso, que quando a casa dormia, o Ita acordava e conversava com o seu William, que ficava com ele à noite. Igual Toy Story, né? Exatamente, exatamente. E eles eram muito parceiros, o Ita dava conselhos para eles, sabe? Compra uma máquina de lavar nova, paga seu emprego. É engraçado. Muito bom, eu gostei muito, porque tem essa leveza. Olha, a Leda Terezinha Rainer, que está falando aqui. Passei isso com a minha mãe, eu participei 100%. Quando ela entrou em coma, só me lembrava de tudo que ela me perguntava sobre meus irmãos. O porquê alguns não apareciam. E ela merecia tudo e mais de amor, carinho, atenção. As pessoas são muito diferentes, mesmo sendo todos do mesmo pai e mãe. Eu fiquei com muita raiva. Realmente é uma situação difícil, né? Eu tenho um irmão mais novo e cada um lida de um jeito. O Fábio também sempre foi muito parceiro, sempre sofreu muito, mas cada um lida de um jeito. O Fábio chegou a mudar com a família dele para a casa dos meus pais, principalmente porque... Meu pai ficou doente, depois meu pai morreu, então, para não deixar minha mãe e o Ita sozinhos, ele mudou para lá. Mas eu... Essa coisa com os enfermeiros, fisioterapeutas, os médicos, era a minha parte. Eu que fazia... Esse meio de campo. O Fábio era o provedor, pagava as coisas. No dia a dia, Betina, eu fiquei pensando como era a rotina. A mesma coisa que me ocorre quando penso também em outra pessoa que teve um coma longo, que foi o cineasta Fábio Barreto, teve também um coma longo, ficou em casa. Deve ser muito difícil para a família ficar com um quarto montado com a pessoa querida. Eu não consigo nem imaginar, ainda mais irmão da gente. É muito diferente. Eu lembro que no começo, quando o tempo foi passando e ele não voltava, um dia eu falei para o meu pai, foi o primeiro momento de desespero. Eu falava, esse não é o Ita. Não tem a voz dele, não tem o cheiro dele, não tem... Esse é uma outra pessoa que eu tenho que amar. É meu irmão, eu tenho que amar. Ele está vulnerável, está frágil. Mas é um cara que eu não conheço. Ele tem muito pouco do Ita. Então, era isso. O que o blog também me deu, e depois o livro, é essa coisa de... Eu convivia com aquele irmão que estava ali dormindo de uma maneira. Eu sabia da fragilidade dele. Agora, o irmão do blog e o irmão que depois se transformou em livro era esse irmão que continuava vivendo, que era daquele jeito. Eu tinha conversas que eu teria com ele, sabe? A gente ia conversar, eu ficava até pensando o que ele ia responder, o que ele ia se irritar. Ele trabalhava com carro, comprava, vendia carro, e eu sempre fui uma pessoa péssima com carro. Não sabe? Deixar passar o prazo para colocar óleo. Meu carro estava sempre sujo. E eu já imaginava, assim, ele brigando comigo. Um dia que eu achei uma lagartixa no meu carro. Falei, não, se tem uma lagartixa, deve ter outras coisas aqui. Eu falei, ele ficaria muito bravo com isso. Então, eu falava, volta, porque estou perdendo o prazo do óleo, sabe? Quase fundi o motor, me indica um mecânico. Então, as pessoas até me perguntavam, você lê para ele essas conversas? Eu tentei algumas vezes, mas achei que não combinava. Com aquele irmão deitado, eu tinha um outro tipo de relação. Eu ia lá, falava no ouvido dele, ele olhava para mim, às vezes parecia que era um olhar presente. Ele olhava para você? Sim. Abre, fecha os olhos, assim, até tem um... Eu gosto de falar sobre isso, porque quando a Maria começou a postar no Twitter que ia sair o livro, foi uma chuva de amor, mas, claro, sempre tem os reitos, né? Então, uma pessoa... Essas pessoas que foram legitimadas por esse governo a serem canalhas desagradáveis, né? Então, uma pessoa falou assim, desculpa falar, mas é muita crueldade dessa família deixar uma pessoa assim por tanto tempo. E aí o outro falou, claro, queriam ganhar dinheiro em cima dele e fazer... Meu Deus! Eles queriam que vocês fizessem o quê? Se focassem ele? Pois é, exatamente. Ele vivia por conta dele, ele não tinha marca-passo, o coração batia por conta, ele não tinha respirador, nada, nem precisou fazer traqueostomia. Então, queriam o quê? Que a gente matasse de fome, né? Ah, não vamos mais dar a dieta para ele comer. Ou então, né? Eutanásia, que não é permitida no Brasil, não era uma coisa que passava pela nossa cabeça, mas a gente estaria cometendo um crime, né? Claro. Porque não é permitido. Então, foi uma escolha dele ficar tanto tempo. A gente só deixava ele confortável, cuidava dele, mas ele tinha as funções vitais por conta dele. Mas, claro, muda muito. Não era um vegetal, não vivia de forma vegetal, né? É, não era uma morte cerebral, né? Nenhum estado vegetativo permanente. O persistente significa que pode acordar. É difícil? É, mas algumas pessoas acordam, voltam depois de dois anos, cinco anos. Tem casos que depois de 19 anos voltaram, né? Então, ele abria, fechava os olhos, às vezes eu olhava para ele, às vezes o olhar dele era presente. Eu pedia para ele piscar, ele piscava, mas eu não tinha um entendimento. E aí me dava uma aflição. Claro. Eu falava, se ele está precisando de mim, eu não estou podendo ajudar, porque eu não estou entendendo, né? Então, eu falava, pisca aí. Ele piscava. Pisca duas vezes se for sim. Ele não... Aí não piscava. Sim e não, a mesma coisa. Então, era muito aflitivo. Eu tinha muito medo dele ter aquele coma de encarceramento. Sim, eu pensei naquela síndrome, né? Que você fica funcionando por dentro, mas por fora não. Você entende tudo, mas você não consegue interagir. Travou? Foi? Foi aqui, Gui, ou foi aí? Ah, voltou. Voltou. Então, eu tinha muito medo. Os médicos diziam não, que ele não tinha essa consciência. um dos médicos, mas era assim, até uma pessoa diferenciada, ele era homeopata também, ele falava, ele está num coma, como se fosse um estado, como se estivesse em alfa. Ele sabe que alguma coisa aconteceu com ele, ele mandou espaço. Ele não sabe que ele está há cinco anos, sete anos assim. Ele pode achar que acabou de acontecer, ele sentiu uma dor no peito, uma dor no braço, e ele está sendo socorrido. Não sei. Acho que ninguém sabe muito como o cérebro funciona, né? Assim, não dá para... O cérebro é um mistério, né? O médico falava, o coração, você sabe, se está batendo, está vivo, se não está batendo, morreu. Agora, o cérebro não. Tem, assim, ele pode encontrar caminhos, para que a pessoa volte para a consciência, né? Mas ele nunca voltou. Muitos comentários aqui. Douglas Teodosio fala, que história linda e emocionante, chorando, lembrando do meu filho que faleceu aos 11 meses de vida. Essa dor é uma ferida que está sempre ali. Se tocar, dói um bocado. Não consigo ver fotos dele. Sinto muito, Douglas, pela sua dor. Rogério Matuk, que live maravilhosa. Estou amando. Talvez nos dias atuais precisemos ainda mais disso, desse amor entre as pessoas. Sem dúvida, né? Para a gente enfrentar o ódio, é só amor mesmo. A Ana Borba comentou, você me inspirou. Perdi meu irmão em acidente de moto aos 36 anos, 92. Sinto muito a falta dele. A Veranisa Ferreira falou que entrevista emocionante. Todos os posts do blog, que agora são capítulos do livro, eles começam assim, você não vai acreditar, né? Você não vai acreditar, mas como a gente fala mesmo para as pessoas, né? Você colocou esse você não vai acreditar no primeiro post e aí você resolveu manter? Como é que foi isso? É, era uma coisa assim, meio da família, sabe? A gente falava entre a gente. Você não vai acreditar mais a não ser quem casou. Você não vai acreditar. Sabe aquela coisa meio de fofoca, assim? Sim. Então, eu escrevi, sem querer, no primeiro post, no segundo post. Daí, quando eu escrevi o terceiro, eu não tinha colocado, mas senti falta. Eu falei, ah, acho que é isso. Foi meio sem querer, mas ficou uma marca, assim. Eu certamente falaria com ele isso e ele também. A gente tinha essa coisa, assim. Ele falou, você não vai acreditar, mas eu encontrei o... Eu achei que era um jeito da gente manter as tradições. Ah, muito legal. E aí você... Você tira o blog do ar num certo momento? Foi após o falecimento dele ou quando você decidiu fazer o livro? Então, eu escrevi os dois últimos posts e que a ideia era mesmo parar quando o Ita morreu e que, assim, minha mãe morreu menos de 48 horas depois, ela também morreu. Ele estava em casa com uma pneumonia e ela estava no hospital com uma pneumonia. Nenhum dos dois com Covid, mas com uma pneumonia. E, assim, ele já tinha tido outras pneumonias nesse tempo todo e tinha se recuperado. E minha mãe, internada com pneumonia, ela tinha engasgado, o bronco aspirou, precisou ser hospitalizada e foi tratar uma pneumonia, mas ela também estava se recuperando. Mas estava uma coisa meio esquisita, assim. Ele melhorava, ela piorava, ela piorava, melhorava, ele piorava. Eu comecei a achar que eles estavam combinando alguma coisa os dois e que o resto da família estava fora. E no dia 7 de setembro de 2020, que foi o dia que ele morreu, no fim de tarde, eu escrevi um texto falando justamente isso, que era uma coisa que estava esquisita. E aí ele morreu no fim de tarde, eu e o Fábio falamos com o médico da minha mãe para dizer como é que a gente ia contar isso para ela, que ela ia perder o Itamar pela segunda vez. E ele falou, vamos esperar até amanhã, que seria na quarta-feira, a gente falou com ele na terça. E aí a gente vê, se a gente fala, eu espero ela voltar para casa. E aí na quarta de manhã o médico ligou para mim, porque estava aquela coisa da Covid, então a gente não podia visitar com frequência, ela no hospital. E aí eu achei que o médico estava me ligando para falar, vamos contar para ela, venham para cá. E aí ele ligou para falar que ela tinha tido uma parada, fazendo fisioterapia no quarto, teve uma parada, parou assim, e foi embora. Uma coisa assim, meio mágica, não dá para achar que foi só uma coincidência. Foi junto com ele praticamente. Foi junto com ele, sim. E aí eu escrevi o último post para ela, fiz um post no blog para ela e o post para ele. E não fechei o blog. Mas passou um tempo, o editor da Planeta entrou em contato e falou, vamos transformar em livro, que era uma coisa que eu queria muito, era um sonho, ter uma coisa assim, essa materialidade, sabe, do legado do Ita. Eu queria muito isso. E aí eu fiquei muito feliz. Ele falou, na hora que a gente assinar o contrato, você tira do ar, mas ainda não conta o que vem. Coloca um em breve. E aí eu fiz isso, tirei o blog. Foi um pouco difícil, foi mais um luto. Ah, imagino. Se eu tirasse o meu blog do ar, eu ia ficar muito triste. Eu sabia que ali estava terminando uma etapa, assim, das minhas conversas com ele e foi um luto. Olha só, tem muita gente aqui fazendo, dando depoimento. A Isaura Leite fala, o coma da minha mãe de três anos fez mudar a minha vida também. Conversar com ela, visitá-la, cuidar desse corpo, criou um elo de amor, que daí ela foi embora. Teve uma outra pessoa aqui que fez um comentário que eu quero te perguntar. Ruth Carvalho. E pensar que temos tantas famílias afastadas por causa do Bozo, inclusive a minha. Excelente entrevista para uma boa reflexão. Eu vou dar um depoimento para vocês. Eu tenho meu irmão mais jovem, meu mais novo, Caçula. Ele votou no Bolsonaro em 2018. Espero que ele não repita, mas eu digo para vocês que eu me recuso a brigar com meu irmão por causa de política. Me recuso. Nossa, eu vi o meu irmão pequenininho. Aliás, sou madrinha dele. Eu não vou brigar com meu irmão por causa de política. A política passa. Política passa. Olha o som. O meu irmão também votou em 2018 e não vai votar agora. E era uma coisa assim, meus filhos perguntavam para mim será que o Ita votaria? Eu falei não. Eu tenho certeza absoluta que não. Nem ele, nem meu pai. Certeza absoluta. Eu lembro da primeira eleição do Lula, a gente chorou. Eu e o Ita, sabe? Meus pais sempre votaram no Lula. Não, esse horror, não. Não. E eu quero te perguntar, a Iracy Gomes está perguntando aqui qual é o blog. Eu não sei qual é o blog. Se for o meu, é o Socialista Morena. O da Betina, ela tirou do ar justamente para colocar os posts no livro. Vamos repetir a capa aqui, porque para quem está chegando agora que não viu, olha a capa do livro dela para quando você acordar. Crônicas de Saudade Espera que saiu pela editora Planeta, tá? Saiu agora pela editora Planeta que reúne justamente os posts que a Betina fazia para o seu irmão Ita enquanto ele estava em coma. A Adriana pergunta quantos anos ele tinha em 2005, exatamente, 41. E foi bom que você falou de política que eu tinha uma pergunta aqui para fazer a você. O que você diria para o Itamar? Imagina, uma pessoa que ele acordasse agora, ele foi dormir, o Lula era presidente do Brasil. Por menos que a pessoa goste do Lula e da Dilma e do PT, a gente estava vindo, crescendo, o Brasil estava vindo numa coisa positiva. é muito louco a gente ter chegado aqui nesse ponto completamente bizarro que a gente está, nesse mundo bizarro que a gente está. Então, assim, o que você diria para ele sobre o Brasil de hoje, Betina? Eu diria para ele que a gente vive o horror, né? E se eu pudesse dar um conselho para ele, se ele ainda estivesse dormindo, eu ia falar para ele acordar no dia 1º de janeiro de 2023 para a gente comemorar, né? E que isso, esse pesadelo tem que acabar, né? Não existe mais essa possibilidade, essas pessoas têm que voltar para o esgoto, né? Não só o presidente, a família do presidente, os governistas, né? Os políticos do centrão, eu queria, assim, essa limpeza, esse exorcismo que a gente precisa, né? De se livrar dessa gente que deram voz para essas pessoas, né? Para eles falarem os horrores que eles falam. Eu tinha entrado no link errado, então eu estava ouvindo você e o Renato conversando, né? Desses absurdos, né? Que entra uma pessoa e fala, corta esse cabelo, né? Que coisa, né? Como é que você é muito, me indigna muito esse tipo de coisa, sabe, Bettina? Sim, como assim, as pessoas, a própria imprensa falando do valor do vinho, do casamento do Lula, né? Um sujeito ir para a porta onde está sendo o casamento e falar para as pessoas irem para lá, para xingar, enquanto a Michelle está viajando, pagando uma comitiva para ir para a Iscael, pagando o cabeleireiro, o maquiador dela. Isso, assim, eles não se importam. Isso, não. Tudo bem. Ela pode. Agora, o Lula não pode. Casar com o dinheiro dele, né? Não, e eu vi uma menina que escreveu, a gente já sabe o valor do vinho do Lula, a gente já sabe quanto ele gastou no casamento, quantos convidados, a gente já sabe o valor do hotel que ele ficou, mas até agora a gente não sabe quanto o Bolsonaro gastou de cartão corporativo. Pois é. Parece que a imprensa dá um peso maior para os gastos do casamento. Exatamente. É um absurdo. É como se ele não tivesse esse direito. O Bolsonaro, sim. Os políticos do Centrão, sim. Fazer o que eles estão fazendo com o dinheiro público. Para o conceito de classe, né, Betina? Exatamente. Exatamente. Que horror, né? As pessoas questionarem que o Renato não poderia entrar na igreja. Como não? Por quê? Por que ele não pode e eu posso, né? É tão evidente isso. E as pessoas... O que me dá muita aflição é essa... As pessoas não estão se indignando, né? Mas por que não estão se indignando? Porque estão tendo que correr atrás para viver, para comer, né? Acordar às três da manhã e deixar uma comida preparada para os filhos, geralmente mãe solo, né? E aí vai trabalhar, fica três horas na condução, aí trabalha o dia inteiro, aí para voltar para casa, mais três, quatro horas de condução, chega às onze horas da noite, toma um banho, dorme, acorda às três da manhã. Quer dizer, as pessoas, assim, não têm... Estão sofrendo muito, mas precisam continuar trabalhando, vivendo, comendo, colocando as coisas em casa, porque, assim, tinha que estar pegando fogo esse país, né? Com essas coisas, essa venda das nossas riquezas, né? Da Amazônia, é um absurdo o que esse canalha faz e só se juntou a canalhas, né? Eu fico muito indignada. É assim, como eu tenho, por causa do livro, eu tenho conversado com diferentes pessoas, né? Eu tenho feito entrevistas, daí as pessoas me pedem para eu adicionar nas minhas redes. E nas minhas redes... Nas minhas redes eu coloco, né? Estou sempre indignada com raiva, porque eu acho que a gente tem que se colocar, né? Não dá para ficar aguentando. E aí uma pessoa escreveu para mim, eu estou muito decepcionada com você, eu achei que você era uma pessoa amorosa, mas você fala tão mal do nosso presidente. Você não consegue refletir. Eu falei, consigo, consigo, e não compactuo com racista, homofóbico, fascista, violento, torturador, né? Que faz apologia à tortura. É isso, assim. Eu tenho muitas coisas para falar dele. E por favor, saia das minhas redes, porque aqui você vai ver isso. Hoje em dia, assim, para eu adicionar uma pessoa, eu vou lá nos redes dela, vejo a primeira bandeirinha brasileira, assim, Deus acima de tudo, eu já excluo. Não, não dá. O meu Facebook... Como assim? Eu tenho todos os meus familiares lá, todos os meus amigos. Para que eu vou querer, né? Quando eu trabalhava como repórter na revista Carta Capital, aí, sim, choviam convites para eu ficar amiga. E eu adicionei todo mundo nessa época e depois me arrependi, porque no meio da minha página é uma pessoa me xingando. Sim, exatamente. Exatamente. Eu tenho fotos, assim, meus filhos com o Zé, né? Com o Zé de Abreu. Aí, ah, essa lhama cuspideira. Como assim? Vem, assim, falar do meu tio na minha... Nossa, mas eu fico, assim, indignada. E da blogueirinha também, né? Quando vem falar da Maria, marmita de petista, né? Aquela coisa, assim, eu fico indignada, assim. Eu não consigo lidar bem. Eu falo, então a pessoa às vezes fala, nossa, ela é tão amorosa. Mas na hora que... Pisa no teu calo, né? Não, né? Ainda continua apoiando esse canalha. Não dá. E a personagem, eu ia falar isso contigo, a personagem da Maria é muito perfeita, né? Porque ela é uma menina muito bonita, loira, e a gente julga muito pela aparência, né? Aliás, eu acho que é um erro que a gente comete a julgar pela aparência. E eu acho que foi para eles um chute ver aquela menina se posicionando, tirando sarro deles, da burguesia deles, com aquela aparência, né, Betina? Que qualquer um que julgaria, repito, a gente erra por julgar, sabe que eu ia até te contar isso. Outro dia eu fui numa... Não começo aqui, não vou contar para não prejudicar a pessoa. E a moça que me recebeu, ela era loira, estava vestida com muitos ouros, assim, e com uma roupa meio verde e amarela, e ela puxou o assunto comigo e eu já fiquei com medo dela ser bolsonarista, porque eu julguei ela pela aparência. E no final, ela começa... Uma hora ela fala... Eu estava ali com medo, né? Ai, meu Deus, que horas que ela vai dizer que ela é Bolsonaro? Aí ela falou assim... Por que o meu pai, sabe, ele trabalhou com Brizola? Aí eu... Oh, oh! Aí daqui a pouco... Uma alegria, né? Se revelou que era Lula, e aí eu falei assim, gente, a gente não pode julgar pela aparência. E a Maria Bopp, ela brinca com isso, né? Porque ela tem aquela coisa que alguém dizia, ah, ela é Patrícia. Daí tem a Patricinha. Por isso que ela fez o Blogueirinha do Fim do Mundo. É muito divertido, né? Você gosta? Sim, gosto muito. Acho, assim, espetacular. E é tudo dela, né? O roteiro, ela se filma, ela produz, ela edita. É muito legal. Ela legenda. Eu acho que tem maior admiração. Já chamei a Maria, tá, gente? Qualquer hora ela aparece aqui para dar entrevista. Então, e assim, muitos bolsonaristas não percebem que ela está tirando sarro. Olha só. Muitos, assim, às vezes no comentário, quando ela fez um vídeo absurdo, uma retrospectiva da pandemia o tempo inteiro, falando os absurdos de quem não usava máscara, os antivax, e as pessoas, é isso mesmo, essa ditadura. Eles ainda têm uma deficiência cognitiva de entender que ela está tirando sarro justamente deles. Eles demoram para entender, exatamente porque ela é fácil de ser engolida, porque é bonita, loira, olhos claros. Ela fisga. Exatamente. Quando eles percebem, eles já estão gostando dela e não estão percebendo. Acho genial. Acho genial essa forma que ela encontrou. Olha, a Ruth Carvalho fala aqui, agradece, faz um superchat para dizer obrigada pela excelente entrevista que nos dá a oportunidade para fazer reflexões. A gente já está terminando aqui, eu pedi, claro, vocês sabem, todo mundo que vem aqui na parte cultural do programa, eu peço para trazer dicas culturais para vocês, a Betina trouxe, mas antes de eu falar as dicas dela, eu quero dizer que no livro dela tem uma grande dica cultural que é o podcast do livro. Tem o, olha só, o podcast não, a playlist de músicas do livro que você quer para você ler o livro ouvindo as músicas, muita música boa, eu ouvi mais cedo, muita música brasileira que acho que acompanhou a juventude da Betina e do seu irmão Ita, não é isso, Betina? Isso, isso, e até músicas que eu acho que ele gostaria, que foram lançadas, ele já estava dormindo, mas eu acho que ele gostaria de ouvir, ou que contavam alguma coisa, todos os títulos das nossas conversas são trechos de música, o Ita era um cara muito musical, a gente é assim, a música estava muito presente nas nossas vidas, minha mãe gostava muito, ela escolhia todos os dias enquanto ele estava dormindo as músicas que ele ia ouvir, ela ficava, entrava no quarto dele e emprestava primeiro o iPod dela, ela colocava para ele ouvir, pedia para eu fazer uma playlist para ele, então a música era muito presente, né? Então essas músicas têm um significado muito, muito grande para a gente. Eu esqueci de pedir para o Gui botar a foto da Betina com o Ita, olha que bonitinho, você é bem parecida com a Maria nessa época, né? É. Cabelo, aquele cacote dos anos 80 e ele novinho, né? Ai meu Deus, não consigo nem imaginar a sua dor, viu Betina? Sou muito solidária porque eu... Ai, muito obrigada. pensar em perder o irmão. Sim, sim, eu acho que ele percebia que eu precisava desses 15 anos, sabe? Para aprender a me despedir dele. Então, assim, na hora que ele foi, foi em paz, assim, eu abri mão dele. Eu falei com ele um dia antes por telefone, eu não estava lá e o enfermeiro falou que ele estava desconfortável, né? Respirando mal e aí eu pedi para ele colocar o celular no ouvido do Ita. Eu falei, Ita, se você quiser ir, pode ir, eu vou ficar bem. Eu acho que aprendi acorda onde você quiser, não onde eu quero, né? E daí, no dia seguinte, ele foi. Ele foi muito generoso comigo. Sabia que eu ia sofrer muito se ele fosse um dia antes, né? Então, ele esperou exatamente o tempo que eu fosse aceitar. Bom, a dica da Bettina, a primeira dica dela é um livro de psicanálise chamado Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise, do Alexandre Coimbra Amaral. Por que que você indicou esse livro, Bettina? O Alexandre eu conheci agora, ele está lançando um livro, esse é Pela Planeta também, ele está lançando um outro agora em junho, e foi assim, uma grata surpresa, uma pessoa incrível, deliciosa de conversar, interessantíssimo, e ele falou, li teu livro, conheci o Ita, foi uma alegria ele ter lido, e ele falou, eu acho que os nossos livros são irmãos, são primos, primos e irmãos, porque ele escreve também cartas, mas os remetentes são os sentimentos humanos, o medo, a raiva, então, eu achei interessante, ele fala de um jeito muito bacana, e tem um podcast também, que ele pede para as pessoas que estão passando por alguma dificuldade, por um luto, uma tristeza, uma perda, mandarem para ele a história, por DM, e aí ele faz um episódio falando de um jeito muito carinhoso para a pessoa, então, acho que a gente está precisando se cuidar, nos cuidarmos, depois dessa pandemia, esse luto coletivo, esse luto coletivo por esse governo, a gente está precisando muito de amor, e ele fala de amor de um jeito, ele fala desses sentimentos, ele legitima a tristeza, a raiva, então, ele é uma pessoa incrível mesmo, não só o livro, mas o podcast é muito, muito importante, eu acho, nesse momento que a gente está vivendo. E a segunda dica da Betina é a série onde a Maria Bop, como é que o seu filho falou, sem querer ser coruja, a série As Seguidoras, olha a carinha dela bonitinha, você atrai o que você emana, ela está passando aonde essa série? É na Paramount, é uma produção do Porta dos Fundos, e assim, não só porque a Maria está fazendo, que eu indico, mas é que é uma série que trata de temas muito atuais, sabe? essa coisa assim das redes sociais, de seguidores, dessa positividade tóxica, do que a pessoa é capaz de fazer para ter seguidores, é claro que ela leva ao pé da letra, ela acaba matando pessoas, mas internamente eu acho que muito o Reiter faz isso, mata o outro com um comentário para ferir a pessoa, então vale tudo, por causa das redes, para ter seguidores, vale tudo, então acho por isso que eu fiz essa indicação, é bem atual. Ontem eu recebi um release, a gente recebe muito release na caixa postal de jornalista, que era assim, como treinar seu pet para fazer vídeos, o pessoal está meio pirata essa história de redes sociais, não consigo nem imaginar ficar filmando meus bichos, gente. Olha só, a Betina, só para a gente terminar aqui, também tinha falado que vocês não podem deixar de assistir Bacurau, não é isso, Betina? Isso, isso, eu lembro assim, que foi um dos últimos filmes que eu assisti antes da pandemia e eu sempre dei aula, na última escola eu trabalhei 21 anos e em 2019 eu saí da escola, então estava fazendo coisas que eu não estava acostumada, ia ao cinema à tarde, então fui com uma amiga ao cinema à tarde, assisti Bacurau e o cinema estava vazio, mas tinham muitas mulheres, praticamente só mulheres e a gente aplaudiu e gritou no cinema, sabe? Era uma coisa assim... Uma catarse. Exatamente, uma catarse, sabe? É isso, vamos nos indignar, não vamos deixar mais, então foi tão bonito, foi muito significativo para mim, as mulheres aplaudindo e gritando, e gritando, fora Bolsonaro! Foi catarse mesmo. Betina, foi um prazer enorme receber você aqui, muito obrigada pelas suas palavras, as pessoas ficaram muito emocionadas, deixa eu só te ler aqui algumas das entrevistas, ó, a Maria Angélica Codibeli, estou sem palavras de tanto refletir sobre essa entrevista que mostra o grande amor fraterno, Iracy Gomes, estou aqui emocionada, Betina, a lei da Terezinha Rainek, dizem que temos que realizar três coisas na vida, plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro, o livro me falta, falando com o vocabulário do coração, a Ana Borba diz, a saudade é a presença de quem não pode ficar, a Geisa Costa Meirelles, Betina, graças por esse belo final de tarde, com essa bela demonstração de carinho, amor, com tanto ódio por uma parte de algumas pessoas, a Veranise Ferreira, Sinara sempre nos presenteando com as ótimas entrevistas do programa, obrigada, Maria Angélica Codibeli, obrigada Sinara pela entrevista com a Betina, eu que tenho que agradecer, Betina, muito obrigada pela sua vinda aqui, um grande beijo. Sinara, muito obrigada pelo convite, delicioso, me sinto honrada por você ter lido o meu livro e ter me chamado, e muito obrigada mesmo, queria agradecer todas as pessoas, que o amor salva, né? É isso. Oxe, travou agora a história que ela estava falando, gente? Que internet é essa? Betina, você travou. É, o amor salva, a arte cura, escrevam, cantem, dancem, a gente, a arte cura mesmo, né? A gente encontra um caminho. Massa. Ó, beijão querida, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto